Música Comunidade Posto Administrativo Meitinaru preocupa com o Mota Ratne, também o Mota Refere estraga a nossa boa comunidade em Hela Fatin e a inundação deve acontecer em Hela Ronhato, Fulano Abril, Tinarim, Rua, Rua e Senida. Durante a comunidade na autoridade local Posto Administrativo Meitinaru, o 8º governo atuou a atenção, mas agora se dá o que é a solução. Também a comunidade russo-governo foi resolvido a situação, o Mota Ratne sempre foi ameaça para a comunidade em Hela Fatin e a igreja no Posto Saúde. Música Música A gente tem que fazer isso. morro o procurar é a é também preocupação e administração oposto administrativo Hiltinaro Zulu Norberto até tem, e a parte é a torna pedido para o governo que resolve, mas vetou agora se daqui a resposta. Em Sápara, se retenta, se retenta, tem que executar o problema, o desafio durante o povo, quando o Udanmai. É urgente também, se o Udanmaká é a feita para a comunidade na vida. Posto administrativo metinário Yasuko Tolo, composto o Sissuku Sabuli, o Enuno, no Mantelelão, o Umacain, Rihunida, Resin, no total população, a Moutuk, Rihun, Rituresin. Abramo Amaral, Zayme dos Santos, Diemén.